Hoje tá calor, e eu com essa blusa, né? Tudo bem, tudo bem, tudo pela arte. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Não importa qual tipo de leitor você é, com certeza você deve ter um livro abandonado na sua estante. Seja porque você não gostou do livro, ou porque você não tava na vibe de ler aquela história naquele momento, ou até porque você esqueceu completamente que você tava lendo aquele livro. Inclusive, já deixa um like se você também tem um livro abandonado, se o livro já veio na sua cabeça na hora que eu falei. Eu sou o tipo de leitora que se desafia, sabe? Eu não gosto muito de deixar livros abandonados na minha estante, tanto que eu tenho vários livros que eu tinha começado na minha adolescência e não tinha terminado, e eu resolvi ler esses livros agora, depois de adulta, pra terminar o livro, sabe? Pra não ficar lá empacado com marca página no meio da história. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês quatro livros que eu abandonei, mas que sim, eu pretendo revisitar essas histórias num futuro. Não tem uns que não. E olha, tem uns bem famosos aqui nessa lista. Mas, ó, você já é inscrito no canal? Se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. E também já ativa o sininho, né, pra você receber os vídeos aqui do canal. Porque o próximo vídeo vai ser um vlog de leitura com todas as minhas reações lendo de sangue e cinzas. Se inscreve aqui, se inscreve aqui. Ah, e também se você quiser acompanhar mais de perto as minhas leituras, você pode me seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. Eu falo bastante lá no Twitter e no Instagram, que é geralmente onde a gente mais conversa diariamente. Então, me segue lá. O primeiro livro foi um abandono recente, mas, em minha defesa, eu não sou muito apegada a esse gênero e tals. Eu não me sinto 100% confortável lendo esse gênero e, especificamente, eu me desafio a ler esse tipo de livro apenas em um mês do ano, que é outubro. Se você é inscrito aqui no canal há algum tempo, você com certeza fez parte do drama do Dr. Sono. Ou se você me acompanha no Instagram também, porque foi onde eu falei mais sobre isso. Dr. Sono é o livro do Stephen King, que eu queria muito ler ano passado, em outubro, porque é sempre o mês do Halloween. É o mês onde eu me desafio a ler livros de terror e suspense. Porque eu sei que, se eu não ler esse tipo de livro em outubro, eu não leio em mais nenhum mês do ano. É só o momento que eu separo pra poder ler terror. Eu já vou preparando o meu psicológico durante o ano pra poder ler em outubro. Bom, o começo dessa aventura foi quando eu decidi ler O Iluminado, que é um clássico do Stephen King. Tem filme também. Tem vários vídeos no canal aqui sobre O Iluminado, inclusive um projeto de leitura, onde eu separo o livro em partes pra gente ir lendo juntos. E eu vou comentando durante os vídeos, né, cada capítulo que a gente leu e tudo mais. Então tem um projeto super legal que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E vídeos comparando livro, filme, enfim. Só que quando eu decidi ler O Iluminado, eu já sabia que eu ia ter medo, porque assim, o medo é uma coisa muito louca. Não é só questão do livro dar medo, é uma questão também psicológica. Então, se você tá lendo um livro de terror, se você é medroso assim como eu, o seu psicológico já coloca na sua cabeça que você vai ter medo. Então eu ficava com medo de absolutamente tudo, e às vezes o livro nem era tão de medo assim. Então eu só lia O Iluminado de dia. Eu não lia à noite. O que já demorava um pouco mais a leitura. Outra coisa é que eu sentia algumas coisas diferentes quando eu tava lendo Iluminado. E eu vi que outras pessoas também sentiram isso, tá? Eu sentia muito sono, muito sono. Às vezes eu tava assim, trabalhando, e aí eu parava um momento pra ler o livro, que assim, coisa de segundos. E eu começava a ficar com muito sono, uma coisa incontrolável. E eu tinha que dormir, tipo, pelo menos uns 5 minutinhos assim, pra depois voltar. Mas era assim, absurdo. Eu não estava com sono antes de começar o livro, sabe? E eu vi que muita gente sentia isso também. Enfim, percebi que eu tinha que ter um psicológico mais ali, trabalhado pra poder ler. Ano passado, em outubro em específico, eu decidi que eu ia ler Doutor Sono. Mas eu não decidi que eu ia ler só Doutor Sono. Eu ia ler outros livros. E eu acabei lendo 3 livros antes desse, que eram de suspense. Que era Verity, que já não é lá essas coisas tão boas psicológicas. A Garota do Lago, que não é tão bom, mas dá um frio na espinha, né? E eu li O Farol, que também é um livro de suspense. Que ele é, tipo, um pouco paradinho assim, mas ao mesmo tempo dá um suspense ali, né? Você fica um pouco noiada da cabeça. Tem resenha desses 3 livros aqui no canal também, tá? E aí, no momento que eu fui ler Doutor Sono, eu já estava esgotada mentalmente de um terror, gente. Já estava esgotada mentalmente de suspense. Minha cabeça já não estava virando, sabe? Eu já tinha que dormir assistindo Bob Esponja, pra poder ficar mais tranquila na vida. E Doutor Estranho é a sequência de O Iluminado. Que a gente conhece a história do Danny, Danny Torrance, né? Que na época do Iluminado, ele era uma criança de 7, 8 anos, se não me engano. 6, 7 anos. E aconteceu todo o negócio no Hotel Overlook, que quem assistiu ou leu O Iluminado sabe. E a gente conhece a história dele 30 anos depois, agora na meia-idade. Como que está sendo a vida dele depois desse acidente no Hotel Overlook. E a gente conhece também a história em paralelo, né? Que depois vão se cruzar essas histórias. Aqui tá até o marco a página aqui. E a gente conhece em paralelo também a história da Aberstone. Que é uma menina de 12 anos, que tem assim um poder grandioso, vamos se dizer. E o destino deles meio que se entrelaça. Quando eles chegam até uma... Gangue? Seria gangue? Até uma tribo que parecia meio inofensiva. De tipo, a maioria das pessoas daquela tribo eram idosas, que andavam com as roupas meio estranhas, assim. Meio que nômades, assim. Só que, na verdade, eles descobrem que esse grupo é um grupo imortal. Que se alimenta do vapor exalado por crianças iluminadas. Enquanto elas são torturadas até a morte. Então, assim. Quando você vê essa sinopse, você imagina um negócio muito viajado. Mas só quem lê o Stephen King sabe como ele tem o poder de tornar essas coisas viajadas em coisas extremamente reais na nossa vida. Então, meu amor, já não tava no pico. Também não tava numa fase da minha vida que tava ótima pra ler um terror, entendeu? Então, eu falei. Vai ter que ficar pro próximo outubro, né? Porque nesse daqui já esgotou minha linha mental de suspense terror. Então, eu deixei pra ler esse livro aqui agora, em outubro. E se Deus quiser, vai dar tudo certo e eu vou ler em outubro. Porque eu tô muito curiosa. Ah, e eu queria ressaltar, tá? Eu não abandonei porque eu não gostei da história. Porque tava muito interessante até o ponto que eu tava indo. Só que eu realmente não tava lá as melhores coisas pra poder ler o livro. Entendeu? E aí é isso. A gente tem que saber cuidar da nossa saúde mental. Também tem hora, né? O próximo livro eu abandonei. Porque eu tava esperando uma coisa e eu recebi outra. Mas aí eu vou colocar a culpa nas minhas expectativas, tá? Porque a gente tem que culpar elas em algum momento. Eu comprei esse livro aqui na Bienal de 2018 e ele se chama A Disneyzação da Sociedade. Eu fiquei super curiosa. Vocês precisam conhecer... Vocês precisam saber uma coisa sobre mim. Eu compro livros... Eu compro os livros muito noiado, tem hora. Quando eu já sei que ele é bom, quando eu já tenho indicações e tudo mais, eu compro na certa. Mas se eu vou numa Bienal, fico procurando livros. Se eu vou numa livraria só pra procurar livros... Quando eu era pequena, eu fazia mais isso, tá? Quando eu era adolescente, menor, assim... Eu comprava uns livros que me chamavam a atenção pela capa, pelo título. E aí, às vezes, o livro não era nada daquilo que eu tava imaginando que era. Tipo, esse daqui. Foi a mesma coisa. Eu achei... Assim, a proposta dele é legal, tá? Vou contar pra vocês. O Alan Brayman, que é o autor desse livro... Ele defende a tese de que os aspectos da nossa sociedade estão cada vez mais exibindo características associadas aos parques temáticos da Disney. Como se os parques hoje influenciassem muitas coisas do nosso cotidiano, do nosso trabalho, da nossa empresa, enfim. E isso vai desde tematizar ambientes, ambientar o público no local, entendeu? Fazer essa imersão do público, até a maneira como os funcionários tratam as pessoas. Geralmente, essa coisa de você tratar as pessoas com... Mostrando mais sentimentos, sendo super legal, trazendo uma conexão de humanização dos funcionários e também criando meio que um teatro pra que o público faça parte daquilo. Isso, com certeza, veio dos parques temáticos da Disney. Então, ele analisa todos esses pontos que fazem parte da nossa sociedade hoje em dia, que tiveram origem lá nos parques da Disney. Só que eu tava esperando uma coisa muito mais popular do livro. Eu tava esperando um livro que todo mundo pudesse entender, que fosse uma coisa assim... Que tivesse análises, mas que fosse de um jeito... De uma escrita um pouco mais tranquila. E eu recebi uma tese mesmo. Então, isso aqui é realmente uma tese. Tem palavras... Tipo assim... Ai, não é palavra difícil, mas é que tem termos que são muito técnicos e teóricos. E aí você fica um pouco perdido, a leitura não flui. E você fica tipo... É muito estudo, entendeu? É estudo, 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 ao invés de leitura confortável e agradável. E informações, entendeu? Então, eu não sei se eu pretendo ler esse livro novamente. Mas, a última vez que eu tirei um livro da minha estante assim, eu não consegui dar esse livro junto. Porque na minha cabeça, em algum momento eu vou ler esse livro, eu vou descobrir as coisas e tal. Eu acho que eu vou ter um pouco de apego na realidade. Mas, eu não sei, real, se eu vou ler esse livro ou não. E é isso. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Esse aqui eu abandonei. E eu tenho um pouco de vergonha de falar isso. Por pura preguiça. Pura preguiça. Mas eu vou explicar pra vocês por que veio essa preguiça. Laranja Mecânica é um clássico da literatura de ficção científica, de distopia. Virou filme, inclusive. É um livro de 1962, se eu não me engano. E o livro conta a história de uma sociedade futurística distópica. Ou seja, deu tudo errado no futuro. É uma sociedade totalmente errada. Conta a história de uma sociedade inglesa, que tem uma cultura de extrema violência juvenil. Então, existe diversas gangues que praticam coisas extremamente violentas com as pessoas. E essa é uma cultura muito normal naquela sociedade inglesa. E a gente encontra esse livro, que são as confissões perturbadoras do nosso protagonista Alex. Que ele é o líder de uma dessas gangues. E a gente descobre algumas coisas que ele fazia, né? Com as pessoas de Londres. De uma Londres totalmente distorcida. Até o momento em que ele é capturado pela polícia. E aí ele começa a sofrer alguma reformulação, né? Uma reforma nos pensamentos psicológicos e sociais. Pra que ele volte a ser uma pessoa normal na sociedade, assim, sem violência. Só que ele acaba sentindo na pele muitas das violências que ele fazia com as pessoas. Nesse local, nesse espaço científico, assim, de reformatório. É um livro muito pesado. E a gente sabe... Tipo, o Laranja Mecânica é conhecido como um livro pesado. Como um filme pesado também. Então, o que que aconteceu? O tema já é pesado. E aí, vem o mais complexo. Que eu vou ler pra vocês uma parte. Pra vocês entenderem. Eu vou explicar pra vocês. O porquê que dá uma preguicinha de ler. E o porquê é um pouco complexo. Página 203. Eu peguei uma parte aleatória, tá? Porque o livro inteiro é assim. E eu vou ler pra vocês o trecho. Enquanto eu fazia isso, um anão, tipo Malenque, itiou para dentro, vendendo as gazetas da manhã. Um tipo prestupinique, retorcido e grasmi, com óculos fundos de garrafa e aros de aço. Suas plates da cor de pudim de groselha, podre e muito starre. Será que deu o PTD? E agora eu vou explicar pra vocês o que que é isso. Porque provavelmente vocês também, assim como eu, não entenderam nada desse parágrafo. Ou se entenderam, foi tipo uma coisa muito desconexa. O livro foi escrito como uma gíria, que ela foi criada pelo autor. E essa gíria, ela funciona anexada a algum idioma. Esse vocabulário, né, de gírias, ele foi baseado na língua russa. E em uma linguagem dos proletariados, né, da classe operária britânica. O Anthony Burgess, que é o autor do livro, ele deu um nome pra essa linguagem, pra essas gírias. Que se chama Nadsat. Você me pergunta, Mariana, como é que eu vou ler esse livro, então, se tem um monte de gíria, que eu não sei o que significa? No final do livro, esse em específico é em algumas páginas aqui, no meio do livro, porque tem comentários e tudo mais nessa edição. Tem um glossário Nadsat, tá vendo? E esse glossário tem todas as palavras diferentes do livro. Todas as palavras diferentes do livro. E é por esse glossário que a gente vai se identificando na história e entrando dentro desse universo. Só que até você fazer isso, meu amor, eu tentei ler, eu tentei começar a ler. E assim, um, que eu não tava no pico de ler essa história, eu não sabia que eu ia ter esse trabalho, quando eu comecei lá no Dia Mecânica. Segundo, que aqui no canal, pra eu fazer um conteúdo que exige esse trabalho de ir no glossário, de entrar na história, existe essa imersão, eu tenho que me preparar muito bem antes pra poder sair esse vídeo. Então, não é um trabalho de, tipo, um mês que isso se resolve. Porque eu teria que trabalhar um mês só aqui nesse negócio. Pelo menos uns seis meses pra eu poder me interar no livro e aí conseguir fazer uma resenha legal. Às vezes eu vou ter que ler mais de uma vez as páginas, as histórias, né, as partes, pra eu poder, tipo, pegar alguma coisa legal pra trazer pro vídeo. Então, assim, eu tenho um pouco de preguiça, vou ser muito sincera, tá? Eu quero muito fazer um vídeo sobre esse livro, eu quero muito conhecer essa história. Mas eu tô adiando, sabe? Eu tô fazendo assim, ai, mais pra frente, mais pra frente, mais pra frente, porque eu sei que isso vai me prender um pouco nos outros conteúdos que eu preciso fazer. Ah, e eu queria também falar sobre essa minha edição linda, que eu comprei há muito tempo atrás, nem sei se ela existe ainda, provavelmente sim. É uma edição especial de 50 anos da história. E tem essa jacket, peraí que tem assim, marca a página, tem essa jacket linda e esse daqui que é a capa do livro. Eu acho maravilhosa pra gente, maravilhosa. E é isso, dentro também tem várias partes, comentários falando sobre a edição, sobre a história, enfim. Muito, muito linda mesmo, mas vamos ver aí. Quem sabe um dia vocês recebem a notícia, vídeo de Laranja Mecânica, aí vocês vão saber que funcionou. Ah, só passando pra avisar vocês também, que aqui embaixo na descrição tem o link pra vocês comprarem todos esses livros que eu tô falando no vídeo, tá? O meu link é um link da Amazon, completamente seguro, tudo de bom. Que você compra por ele e você apoia super o canal usando o link, então já salva ele aí no seu navegador e sempre usa, tá? Obrigada. Por último, que eu acho que deve ser o mais conhecido, porque inclusive, acho que Dr. Sono pode ser o mais conhecido, mas enfim. Esse daqui é bem conhecido também porque é um clássico e tem filme desse livro também, que eu já assisti e eu gosto bastante, achei que o livro foi bem parecido, mas que eu abandonei na metade da série, que é o Guia do Mochileiro, o Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias. Pra quem não sabe, sim, tem um filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, só que essa história aqui não é um livro só, é a trilogia de cinco em um volume. Então são cinco livros em um único volume que eu tenho aqui nessa edição, que é da Editora Arqueiro, inclusive. Muito antiga essa edição aqui, nem sei se existe, provavelmente deve existir. E eu tenho essa daqui e eu comprei justamente porque já era o cinco em um, então não tinha que ficar comprando vários e eu gostei muito da edição, achei lindo e tal. Só que o que aconteceu, eu já tinha assistido o primeiro, eu já tinha assistido o filme antes de ler esse livro, e quando eu comecei a ler o primeiro livro, eu achei muito parecido com o filme, então foi fácil pra mim de identificar as partes e tudo mais, mesmo eu achando o livro muito maluquinho, muito metáforas, ironias e tal, sátira. É uma sátira, né, mas eu achei muito louco, assim. Não é o tipo de livro que eu costumo me apaixonar, mas até então, tudo bem. Aí eu fui pro segundo, logo em seguida, pro segundo livro aqui, do mesmo livro, né, que é O Restaurante do Fim do Universo. E aí que começou a ficar difícil a história, né, que começou a dar uma dificultada. Porque se vocês me perguntarem sobre o que fala a história do segundo livro, eu não sei se eu vou ser capaz de falar, porque eu realmente não lembro. Eu só lembro de uma parte que ele, mais três pessoas, mais duas pessoas estão lá no restaurante, e aí estão caçando o E... Ah, eu não sei. Porque não tem muita lógica também, sabe? É ficção científica, gente, né? Eu nunca me dei bem com ficção científica. E olha que eu gosto de filme de ficção científica, não todos, né? Eu não sei o que aconteceu nesse momento. Enfim, a história... Eu não lembro da história do segundo livro, e eu parei, eu não quis ler mais, porque, gente, eu tava vendo que eu tava lendo, 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 não entendendo bolhufas do que eu tava lendo. E aí eu falei, vou parar, vou ler outra coisa, e depois eu volto pra terminar essa história. Só que agora eu tô vendo que eu vou ter que voltar desde o começo, porque eu nem lembro direito do que se trata as coisas, porque faz muito tempo que eu parei de ler esse livro. Bom, a história do primeiro livro é a história do Arthur Dent, que ele conhece lá... Ele já conhecia, mais ou menos, um amigo que se chama Ford Prefect. É um nome meio estranho. Mas esse cara, ele tava fingindo que ele era um ator desempregado lá na Terra, pra poder escrever, pra fazer uma pesquisa de campo, pra um livro chamado Guia do Mochileiro das Galáxias, que seria um guia interplanetário, pra ajudar as pessoas a viajar nas galáxias e tals. Só que aí, os dois conseguem fugir, escapar da destruição da Terra, em uma nave alienígena. Então a gente tem na nossa cabeça que a Terra foi destruída. E que essa nave alienígena pegou os dois e tals, mas ninguém dentro da nave sabia que eles estavam lá. E aí, eles começam a viajar, assim, pelo mundo, pelas galáxias. Tem muitas críticas e sátiras políticas, de governo, de estratégias também. E, em paralelo, também tem uma busca pelo sentido da vida. É uma coisa meio metafórica, meio filosófica, mas que, tipo assim, se você ler com essa intenção, você tira boas coisas disso, né? Inclusive, eu vejo muita gente que tem frases desse livro que regem a vida das pessoas e tudo mais. Então, eu sempre fui muito curiosa de conhecer a história. Só que aí, não rolou pra mim na época. Vamos ver se, relendo, pode ser que eu goste, né? Pode ser que eu entenda melhor. Às vezes, eu me sinto muito burra com ficção científica, gente. Alguém já teve essa sensação? Se sentir muito burra com ficção científica? Esses livros clássicos, assim? Deixa aqui nos comentários, porque eu não quero ser a única. Eu não quero ser sozinha no mundo, nesse sentimento. Uma coisa também que prejudicou a minha leitura desse livro foi a diagramação. Como vocês podem ver, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ele é um livro grande, maior do que a média. Eu vou mostrar, vou comparar ele com os livros normais. E ele tem... Não sei se tá aparecendo. Aqui, ó. Ele tem escritos do comecinho da página até o final. Então, quando você vai ler um livro desse, parece que o tempo passa muito mais devagar. Parece que você tá lendo a página e você não sai do lugar e passou, tipo, uma página só e você ainda tá naquela história. Então, ele arrasta um pouco mais da leitura, sabe? Só pra vocês terem uma ideia, laranja mecânica é de capa dura também. Ai, do mesmo tamanho. Não, gente. Tem alguma coisa errada. Mas olha a diagramação do... Do laranja mecânica. Não é igual. Até figura. Não. Flores para álgeno... E negócio. E flores para álgeno nem tem tanta... A diagramação nem é assim. É uma coisa muito mais normal, ó. Ah, eu não sei. Só pegando ele na mão, assim, e vendo as páginas, vocês vão entender o que eu tô falando. Mas demorou muito, assim, na leitura pra engatar. Enfim, eu não sei quando que eu vou ler O Guia do Mochileiro das Galáxias, mas eu pretendo, sim, ler em breve. Em breve não, vai. Eu pretendo ler. Eu pretendo reler e conhecer, finalmente, essa história do começo ao fim pra poder dar a minha opinião sobre ela. Bom, mas já comenta aqui qual livro que você abandonou e por que você abandonou esse livro, que eu quero saber. Inclusive, me conta se você já leu algum desses quatro livros que eu falei aqui no vídeo que eu quero muito saber também. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E talvez você goste também desse vídeo aqui que tá aparecendo pra vocês. Ou você pode assistir o meu último vídeo postado aqui no canal. E já aproveita pra se inscrever também, que vai me ajudar muito aqui no crescimento. Porque a gente tá rumo aos 9 mil inscritos. Tô muito feliz com isso. Então já vai se inscrevendo, já indica pra um amigo, compartilha com os amigos também. E é isso. Um beijo e até a próxima.